Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina Comunicação Efetiva em Hub de Inovação. Meu nome é Tatiana de Carvalho Duarte, eu sou jornalista formada há mais de 12 anos, eu sou mestre em comunicação midiática e doutora em desenvolvimento humano e tecnologias. E eu estou aqui para apresentar para vocês a importância da comunicação para os hubs de inovação. Tanto para divulgá-los como uma empresa funcionaria, também divulgar os seus produtos e todas as inovações desenvolvidas, mas também para vocês entenderem como que a própria comunicação depende das inovações para que ela continue evoluindo. Então na nossa disciplina eu separei ela em três partes. Na primeira a gente vai entender um pouquinho sobre como a comunicação evoluiu durante o tempo, sobre como as coisas mudaram com relação à comunicação, como era feita antes e como ela é feita agora. Também nessa primeira unidade de autoestudo nós vamos discutir algumas das mega tendências que vão influenciar nas inovações que serão demandadas pela sociedade até mais ou menos 2040. Na segunda unidade de autoestudo eu trago vocês um pouquinho sobre como está o cenário da comunicação atual. Porque muita coisa mudou como nós vimos na unidade de autoestudo 1 e agora a comunicação tem novas tecnologias que estão à nossa disposição. Isso traz vantagens, mas também traz desafios e desvantagens. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre como esse cenário das novas tecnologias tem influenciado na comunicação. Trazendo alguns exemplos sobre a influência da inteligência artificial, das fake news, a desinformação, o uso de bots, os clickbaits, enfim. Vários termos que vocês não precisam se assustar, eu vou explicar todos eles na aula, mas que estão sendo grandes diferenciais na área de comunicação. Por fim, nós chegaremos na unidade de autoestudo 3, na qual a gente vai falar um pouquinho sobre divulgação científica, divulgação de inovações. Sobre como vocês podem usar ferramentas de assessoria de imprensa e também ferramentas de redes sociais para promover os hubs de inovação e também os produtos e serviços desenvolvidos nesses hubs. São várias estratégias, a gente vai falar sobre cada uma delas individualmente, com o processo que vai desde o planejamento até o uso dessas ferramentas e no final a mensuração, a gestão e métricas que podem comprovar se as estratégias utilizadas foram efetivas ou não. Bom pessoal, é isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre como serão as avaliações da nossa disciplina. Começaremos com um fórum que estará disponível durante toda a nossa disciplina e lá vocês vão falar um pouquinho sobre a importância da comunicação para a divulgação de hubs de inovação e dos produtos e serviços que forem criados nos hubs de inovação. Quero que vocês falem um pouquinho sobre as vantagens, mas também sobre as desvantagens que a gente vive aí nessas metodologias de comunicação que existem atualmente. Não se esqueçam de colocar a opinião de vocês e também de comentar a opinião dos colegas. Também teremos o encontro online no qual vocês vão poder conversar diretamente comigo, esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem e também trocar ideia. Eu quero que vocês tragam ideias de comunicação para a gente debater. Bom, e como avaliações finais nós teremos duas. Uma avaliação final no qual vocês vão responder algumas questões objetivas, tá? E uma outra pesquisa que será entregue para mim com no mínimo duas e no máximo três páginas, no qual vocês vão mostrar três a cinco cases de uso de comunicação na estratégia de divulgação de hubs de inovação. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês aproveitem a disciplina, que consigam entender o quanto a comunicação é um diferencial, quanto ela é importante para que as inovações cheguem no público final, alcancem os seus objetivos e pensando em hubs de inovação para que eles se fortaleçam, para que eles sejam reconhecidos pela sociedade e também por possíveis investidores. Sem a comunicação, os hubs de inovação ficam sozinhos, eles não alcançam os objetivos que almejam e também não chegam aos investidores, sejam eles investidores anjo ou investidores de empresas. É necessário que haja comunicação para que as pessoas fiquem sabendo o que está sendo desenvolvido nesses hubs e que queiram participar dessas iniciativas, certo? É isso, nos vemos no encontro online e fiquem à vontade para me mandar quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Tchau, tchau.